Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar aqui pra vocês um pouco de como que foi minha trajetória aqui na música nesses últimos anos e também como eu comecei na música. Todas as vezes que eu faço live aqui no canal, sempre tem alguém que pergunta isso e aí eu decidi gravar um vídeo pra ficar um pouco mais fácil de, sei lá, se a pessoa tem dúvida de como eu entrei na música, assiste o vídeo. Antes de ir pro vídeo, quero pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixa o like e compartilhe, se for da sua vontade. Enfim, estamos aí rumo aos 50 mil inscritos, então bora pro vídeo. Bom, gente, quando eu era criança, mais ou menos com 7 anos de idade, eu era muito viciada em tocar flauta doce, sim. E a minha mãe tinha ali já observado essa certa obsessão pela flauta doce porque eu realmente ficava o dia inteiro tocando. E eu buscava ali, me aprofundar muito nos vídeos do YouTube mesmo aqui, quando o YouTube era literalmente só mato, né? Não é nada disso que a gente vê hoje. E tinha um canal do Binho Flauta, acho que era assim o nome dele, e lá tinha várias músicas com as notas musicais por extenso e era ali que eu passava horas e horas me divertindo e decorando as melodias. Eu tenho meu primeiro caderno de música até hoje. Lá tem as notas por extenso porque eu não sabia ler partitura. Eu tirava muita coisa de ouvido também. E isso, um parênteses, fez muito mais sentido mais pra frente porque foi quando nós relacionamos essa obsessão fora do normal relacionado ao transtorno do espectro autista, né? E é válido lembrar também que não tem nenhum músico na minha família. Então eu sou a primeira pessoa a nascer aí do mundo das artes voltado pra música. E aí até que o belo dia minha mãe, já incomodada de eu ficar o dia inteiro tocando Santa Doce, tava indo pro trabalho e viu um outdoor de um projeto de música social aqui na cidade onde eu moro. E aí ela decidiu ligar lá e me inscrever. Na época era um projeto de música tipo o Guri, que tem aqui em São Paulo, né? Na capital, em outros lugares, no interior de São Paulo, e etc. Patrocinado pela Visa Vale. E aí ela decidiu ligar lá. Era um projeto novo. Eu acho que tinha menos de um mês que o projeto já tava ali em andamento. E eu fui matriculada nessa escola de música. Então eu estudava na escola de manhã e de tarde. Meus avós me levavam pra essa escola de música. Lá, eu pude ter contato com outros instrumentos. E no caso, eu queria muito tocar salto transversal. Só que não tinha mais vaga. Eu só tinha vaga pro saxofone e soprano. E eu fiquei no saxofone e soprano até abrir vaga pra flauta transversal. Só que, sim, eu nunca fui pra flauta transversal. Eu fiquei no saxofone porque eu gostei. E eu lembro que na primeira semana de aula eram aulas coletivas, né? Mas na primeira semana de aula só eu fui. Porque era um feriado na cidade, enfim. Lá eu pude ter o contato com o soprano. Era um instrumento novo, né? E eu lembro que, como só tinha eu na aula, a atenção ficou toda pra mim. E o professor falou pra mim, é... Ah, você segura sim, né? Esse é o dedilhado do instrumento. E... É muito próximo com a flauta doce. Naquela hora, veio um negócio na minha cabeça. E eu lembro que ele saiu pra buscar água. Quando ele voltou, eu tava tocando cacai balão sozinha. E ele ficou em choque, assim. Tipo, meu Deus, o que eu faço? Parecia cena de filme, sabe? Quando o copo cai da mão, assim. Aí ele foi lá chamar minha avó. Pra falar, olha. Tenho certeza que sua neta nunca estudou música? Porque eu já falei, em menos de 10 minutos ela já tava tocando. E eram 3 horários, né? O básico, o intermediário e o avançado. E aí ele falou, vou passar ela pra próxima... Pra próxima etapa, né? E aí minha avó, tá bom. E aí, enfim. Na semana seguinte eu comecei no segundo horário. No segundo horário, eu acho que... Eu fiquei uma semana também. Uma ou duas semanas, no máximo. Lá eu... Isso também, de novo, relacionado ao autismo, né? Eu conseguia interiorizar muitas questões apenas observando. E aí eu consegui aprender a partitura. Ler a partitura, o tempo, etc. E ele falou, olha. Não tenho mais necessidade da Raquel ficar no segundo horário. Vou passar ela pro terceiro horário. No terceiro horário, era o nível hard. Lá nesse projeto, eu pude tocar com o maestro João Carlos Amartista. Com o grupo Demônios da Garoa. Enfim, foi um grupo que me abriu ali muitas experiências novas, né? Afinal de contas, eu só tocava flauta doce o dia inteiro em casa. E do nada, assim, eu já estava ali convivendo numa orquestra. Tendo toda a percepção de outros instrumentos de corda, etc. E, enfim, foi um ambiente que me proporcionou um fundamento, assim, muito importante. Depois de três anos nesse projeto, basicamente, o que era oferecido ali já não estava mais me satisfazendo. E aí eu prestei a prova, fiz o processo seletivo pra escola de música do estado de São Paulo, com Jobim. E lá eu fiquei por seis anos. Então eu fiz o processo seletivo e entrei. É um processo, na época, acredito que seja assim até hoje, foi um processo seletivo. Onde você fazia uma prova teórica, se você passasse, você fazia a prova prática pra uma banca. Eu tô aqui com um choro super difícil. Espinha de bacalhau. Até hoje eu não consigo mais tocar esse choro, pasmem. Mas você fazia ali uma prova de percepção, ditado melódico, rítmico. Tinha que identificar alguns instrumentos, enfim, foi até que tranquilo. Eu lembro que eu estudei muito pra essa parte. E a prova prática foi bem tranquila também. Eu não tive nem leitura à primeira vista. E lá eu fiquei seis anos estudando com o professor, grande saxofonista, Mané Silveira. Um flautista, compositor, enfim. E me deu um suporte gigantesco, gigantesco. Depois desses seis anos, né, eu tive contato com grandes músicos. Fiz prática de banda, etc. Uma escola que eu amo muito. Depois de seis anos eu ingressei, terminei a escola e fui pra universidade... Aqui de São Paulo, a Universidade Pública, a Unesp. E lá eu fiz um ano de licenciatura em música. Só que eu decidi sair porque eu queria tocar. Eu tava ficando realmente mal por estar longe do saxofone. E aí eu consegui uma bolsa através da Unesp pra estudar na faculdade de conservatório Sousa Lima. Que na época tinha convênio pra Berkeley. E lá eu fiquei os quatro anos, né. E esse ano eu concluí a minha graduação em bacharel em música. Tive aula por quatro anos, três anos na realidade, com o professor Vitor Alcântara. Um dos grandes saxofonistas de referência aí no Brasil atualmente na música popular. E lá eu exponi muito, muito mesmo. Seja em aspectos de arranjo, na parte performática, mesmo que é a minha ênfase de formação, né. E, enfim. Válido ressaltar também que nesse tempo eu comecei a estudar flauta transversal por conta própria. Uns dois anos depois, 2012, né. E eu fiz meu primeiro casamento super nova, assim, também. E virou um hiperfoco meu. Isso é um termo que a gente utiliza no autismo. E lá eu ficava tocando também o dia inteiro, tirando coisa de ouvido. Tirei muita coisa de ouvido também, com o soprano na época. Eu tenho até hoje o CD do Kennedy, que foi o primeiro CD que eu tirei tudo de ouvido, assim. E se eu pegar ainda pra tocar hoje, eu consigo tocar e lembrar. Enfim. Eu fui bolsista nessa faculdade, Souza Lima. Através da Emesp, Tom Jobim. E aí eu prestei a prova pra entrar na orquestra. Jovem Tom Jobim e entrei. Fiz mais um ano com a orquestra. Pude viajar pra fora do país. Tudo isso através da música, né. Me apresentei com grandes músicos nessa caminhada, como o Ginga, a Light Costa, a Margaret Menezes. Enfim. Muitas oportunidades boas. E eu tô na música até hoje, né. Já se passaram 14 anos. E pretendo continuar até o meu último respirar na música. Bom, é basicamente isso, gente. Foi assim que eu comecei na música, eu não saí mais. E, enfim. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça do like, de compartilhar e de se inscrever também, se você é novo aqui. Estamos aí chegando aos 50 mil inscritos. E é isso. Beijo pra quem fica. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.